Voltamos com o Taroba Rural. Vamos viajar? Vamos viajar? Vamos viajar? Enquanto a gente viaja, você fica com um recadinho que a Copacol deixou pra você. Na nossa família, a paixão tem muitos sabores. Por isso, na casa da Aninha sempre tem Copacol. Churrasco para o pai. E um peixe saboroso no cardápio da mamãe. Paninha sanduíche com muita batata frita. E essa é a vovó, que está querendo conquistar o seu Antônio. Pra ela, tudo é light. Copacol. Apaixonados por sabor. É, depois desse passeio gostoso, vamos visitar uma escola. E chegamos numa boa hora. Ou nem tão boa assim. Na merenda de hoje, macarronada com salsicha. Os alunos formam fila e logo tomam lugar no refeitório. Mas não economizam em reclamações. Carne, essas coisas enlatadas, não é bom. Você nem come? Não. Aqui, por exemplo, você está comendo só o macarrão? Só o macarrão. A salsicha? A salsicha ainda dá de comer, mas se fosse outra comida com a salsicha, não dá de comer. Não é muito boa. Tem vez em quando que é boa, mas não é muito boa mesmo. O governo tinha que mandar melhorar mais a comida. Carne de boi, essas coisas enlatadas, não é bom. Tipo essa salsicha aí, é muito cozida, muito ruim, daí tem que vir outro tipo de carne. Não só esse tipo de comida aí, que é ruim. A escola estadual fica em Rio do Salto, distrito de Cascavel, uma comunidade essencialmente rural, onde a maioria dos alunos vive no campo. Foi na escola que experimentaram o sabor da comida enlatada. E ninguém aqui se adaptou. Como é que é nossa carne? É diferente lá, tipo, é feijão, que o meu sogro planta na roça, o arroz é bom. O do colégio não é ruim, mas... E daí a carne é comprada no mercado, não é tudo enlatado, não tem nada enlatado em casa, na verdade. Tudo produzido lá? É, diferente. Comida natural, fresquinha, sem conservantes. Bem diferente do que é oferecido na merenda. O que você não gosta de comer aqui na escola? A môndega, carne enlatada, salsicha enlatada. Essas coisas que vêm tudo enlatado. Na dispensa da escola, as latas se acumulam. Temos salsichas, temos almôndegas, tem milho verde, ervilhas, temos carne suína, carne bovina, tudo enlatado. A merendeira abre uma carne enlatada para nos mostrar. Essa é qual carne? Essa é bovina. Essa em cima é pura gordura, né? Aham. Ainda está meio bonita, mas tem umas latas que é pior. Os alunos não comem? Não. Não gostam. E já falam, é carne de lata e nós não queremos. E a senhora come? Eu não. Perco até apetite. Peixe enlatado é o mais rejeitado. Ixi, o peixe se fazê-lo, esclare da janela e não come nem outro alimento que a gente faz. O leite em pó enche as prateleiras, o que se explica facilmente, já que no distrito a maioria cria vacas de leite. Para incrementar o cardápio e servir uma merenda mais balanceada, com legumes e verduras, por exemplo, a escola precisa fazer promoções ou contar com doações da própria comunidade. Caso contrário, só comida enlatada. O programa do governo, que leva o alimento direto de pequenos produtores para a merenda escolar, não funciona por aqui, como explica o diretor. O problema está na licitação. A licitação é feita por lotes e as associações que pegam esses lotes, elas não têm lucro se for fazer a entrega nas escolas do interior, nas escolas que estão mais distantes do centro da cidade. Então, por isso, nós não recebemos todos os alimentos da agricultura familiar. Os alimentos são produzidos aqui, são levados para as associações e depois nós não temos o retorno desses alimentos. Nós não podemos comprar direto do produtor. Então, não há uma verba, não há um processo licitatório que possa fazer com que a gente compre direto do produtor. Então, essa dificuldade que nós temos em relação aos alimentos produzidos aqui na comunidade para serem consumidos por nossos alunos. Enquanto os estudantes da cidade aproveitam a merenda produzida no distrito, ironicamente, os alunos daqui não têm acesso. Muitos dos alimentos são produzidos aqui, eles vão para outras escolas, escolas da zona urbana, mas não retornam para a escola aqui do distrito. Porque é a própria cooperativa que entrega. Exatamente. É a cooperativa que participa da licitação, então não tem... O valor que é pago não compensa para a cooperativa trazer para as escolas que estão mais distantes do centro da cidade. Saiba agora as cotações da pecuária em algumas cidades do estado. O boi gordo está valendo 120 reais a arroba em Cascavel e em Londrina. Já o quilo do frango vivo sai por 2,4 em Cascavel, em Toledo 2,11. O suíno está cotado em 3 reais o quilo em Toledo. E no próximo bloco tem quadro novo no Taruba Rural. Sítio na cidade, com maracujá de tamanho generoso. E você vai conhecer como funciona a colheita da batata na principal região produtora do Paraná. Voltamos em um minuto. E aí